Fala, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupa Cabra! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Tenho certeza que vocês estão bem, eu tô sentindo aqui. Minha gente, se você não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve no botão vermelho que tá aparecendo aqui, ó. Você clica aqui, ó. Que ajuda demais, gente. Já deixa o like se você é seguidor Raiz, já chegue metendo o like assim. Que ajuda demais a gente também comprar as comidinhas da Mostra de Pouco, né? Fazer as comprinhas aí. E ativa o sininho pra não perder nada, porque temos vídeos todos os dias aqui, tá? Neste bendito canal. E é isso. Hoje eu vi... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Siga a gente lá no Instagram, pera aí, não esquecei. Vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, na descrição, é só vocês clicarem no link. Que já vai direto pro nosso Instagram, que vocês acompanham a gente lá o dia todo. A gente posta muita coisa bacana lá em tempo real pra vocês, tá? Então, se você não acompanha lá, já segue aí. E o vídeo de hoje, minha gente? Eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu aprendi, tá? Que é como a mulher deve rebolar direitos. Tipo, a cabra tá tomando banho, daqui a pouco ele... Vou até falar baixo pra ele não ver. Vou ensinar como é que vocês vão rebolar, meninas. Pra vocês conquistarem aí o boy, conquistar o que vocês quiserem apenas com o rebalado. Então, olha, vamos comigo que vocês vão aprender. Vocês não vão esquecer mais nunca disso. Primeiro, você tem que botar uma roupa assim, né? Bem justinha, que aí já não tem erro. E aí, chama atenção pro lugar que você quer. Onde você quer que mostre mesmo. Você já bota uma coisa bem apertada, que é pra chamar bastante atenção. E o restante não importa. O que importa mesmo é onde você quer chamar atenção. Aí você faz o quê? Vai virando de costas. E vai começar o show. Tomara que ele não erra. Ele tá tomando banho. Vai começar o show. E aí eu já tô com meu vestidinho aqui, né? Que eu sei que ele adora esse vestido. E eu vou fazer isso já pra pirraçar ele. Botei o vestido aqui, ó. Emagreci um pouco. Aí o vestido ficou um pouquinho folgado, mas tudo certo. Botei o vestido. E aí é só a gente começar agora, minha gente. Então, minha gente, já vou começar, viu? E aí, ó. É só focar aqui agora, ó. Foca aqui, minha gente, ó. Meu bumbum. E aí a gente vai começar, ó. Balaça. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. Faz um quadradinho. Vai. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Rebola. 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 Chão, chão, chão. Mão no joelhinho. Vai. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Rebola. Até o chão. Vai, quadradinho. Rebola, rebola. Dando do creio. Vai. Deu outro tacinho. Creio, 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 creio. Rebola, creio. E rebolou. Vai. Rebola. Rebola. Rapidinho. Vai. Rebola, pequeno. Vai. Rebola. Rebola. Agora, espagarinho. Tá bom, tá bom, meu povo. Acabou, né? Acabou. Acabaram de cair uma trollagem. Eu chupo a cara. Você vem aprender, hein? Será que aprenderam, meu irmão? Hein? Será que aprenderam? Aprenderam, mulherada. Homens também aprendeu. Não tô muito antes pra acabar. Aboa, espero que vocês tenham aprendido, viu? Ah. Vai deixando o like porque eu rebolei bem bonito. Se você deixou a gostua aí, deixa o like. Gostou do quadradinho dele, minha gente? Não, se você achou que foi feito mais de um quadradinho, minhas reboladas, já deixa o like, tá certo? E comenta aí o que você achou. Pegando vocês, hein? Se inscreve no canal, viu? E ative o sininho e siga a gente no Instagram. Beijo. E até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima, hein? Tchau. Eu acho que tá todo mundo assim, hein? Tá, hein? Pegando vocês agora dessa vez, hein? Tchau, galera. Tchau. Rebulei bem bonito. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chão, chão, chão.